Em Poços de Caldas, além das escolas estaduais da Vicampista e professor Arlindo Pereira Polivalente, foi ocupada também por manifestantes a Escola Estadual Vereador Edmundo Cardilo, na Zona Leste, e na noite de ontem, o Instituto Federal do Sul de Minas, onde está sendo realizada a Semana Cultural, com professores convidados de outras localidades. A programação segue normal e nos próximos dias devem ocorrer novas ações, aberto inclusive para a comunidade. A nossa manifestação foi através de uma assembleia estudantil, e a gente já vinha tendo alguns diálogos com alunos de vários cursos a respeito dessa manifestação, que a gente é totalmente contra a implantação dessas medidas propostas pelo governo, a PEC 241, e a MP 746, além também das privatizações da rede federal pelo governo. Está ocorrendo uma semana cultural e tecnológica no campus, e a participação dos alunos está sendo de acordo com o que já estava estabelecido. Então, todo aluno que se inscreveu nos minicursos e nas palestras, estão participando normalmente das oficinas, e essas ações a gente vai planejar para a semana que vem. E paralelo às ocupações, na manhã de hoje, ocorreram diversas passeatas protestando contra os mesmos temas, reforma do ensino médio e a PEC 241. Aqui na cidade, cerca de 60 participantes, entre alunos, professores e servidores públicos, percorreram ruas centrais como Marechal Deodoro, Avenida Francisco Salles e Rua Mato Grosso. O evento foi organizado por estudantes da Escola Estadual Francisco Escobar. Essas passeatas, elas vêm de um contexto nacional, né, que vem seguindo a lógica das escolas que estão ocupadas pelo Brasil todo, seguindo a lógica de protesto e manifestação contra as medidas que o governo vem tentando implantar, principalmente a PEC 241, né, que congela os gastos públicos por 20 anos, e a reforma do ensino médio, que na opinião, inclusive, dos especialistas, pode causar um prejuízo muito grande para os alunos. Então, assim como os alunos de outras escolas, os alunos da Escola Francisco Escobar decidiram que também queriam ter voz, se manifestar, mostrar que também estavam descontentes. E isso gerou a ideia dessa manifestação de hoje, que nós, como professores, ajudamos, né, a tomar frente com os alunos para poder organizar, deixar eles conscientes do porquê eles estavam se manifestando. E conseguimos organizar, mesmo com a chuva que caiu hoje, amanhã toda, ainda assim conseguimos organizar uma manifestação bem bacana e que fez bastante barulho no centro da cidade. Na cidade de Caldas, também ocorreu uma caminhada entre alunos e servidores públicos e, em seguida, palestras explicando sobre as mudanças no cenário nacional. Assim como na cidade de Botelhos, uma grande mobilização, organizada pelos jovens, chamou a atenção da população. Unimos as duas escolas, né, da cidade ali, pelo menos da cidade mesmo, porque o município de Caldas tem outras escolas estaduais, mas as duas ali do município, da sede do município, a Vicente Land e a Souza Novaes. E alunos, professores, pais, demais servidores da escola, né, todos participaram de uma caminhada que saiu da escola Souza Novaes e nós fomos até a Vicente Land. E lá na Vicente Land, no auditório da Vicente Land, nós podemos conversar com toda a comunidade sobre alguns pontos, né, que nós achamos pertinentes desse dia de luta pela educação.